Zezé, Alvimar, Gilvan e Wagner. E o Wagner. E um pouquinho do conselho gestor, né? Ah, sim. Quando saiu o Wagner. O Dalai, o Dalai é presidente. Teve um antes do Alvimar e do só Gilvan, não? Não. Teve não. Do Alvimar foi para o Gilvan. Não, do Alvimar foi para o Zezé. Ah, e do Zezé para o Gilvan. Do Zezé para o Gilvan. O Zezé foi candidato para o Senado em 2011. Acho que está faltando um aí. Tá não, tá não, tá não. Com certeza não. Agora, me conta. São perfis completamente diferentes, né? Se você for pensar, até o Zezé e o Alvimar são muito diferentes, né? É, olha, o Zezé... E aí trabalhar com esses caras... Vou tentar aqui resumir em uma palavra cada um deles, né? O Zezé, extremamente arrojado, né? Arrojado. Mas era falastrão também, né? Não, mas o Zezé, ele tinha, assim, um... Eu sei de história que o Zezé, que falava alguma coisa numa reunião, você tinha que tampar a boca do Zezé, porque ele saía contando para todo mundo. Um presidente arrojado. Acho que o Cruzeiro cresceu muito na gestão dele, por ele ser visionário, por ele sempre estar à frente do tempo dele. O Alvimar, extremamente organizado, muito organizado, muito organizado. O Alvimar era mais low profile, assim? Mais pé no chão, mais, assim, atento às coisas, aos detalhes, mais comedido, né? Fazia conta para fazer as coisas. E também deu uma... A dobradinha a ele, o Zezé, funcionou muito bem, porque o que um tinha de arrojo, o outro tinha de organização, de administração. E depois, quando inverteu, né? O que a cabeça, o presidente tinha de administração, o vice-presidente ali tinha de vamos, 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 vamos. Então foi muito bom. Acho que o Cruzeiro colheu muitos bons frutos na gestão dos dois. Doutor Gilvan, um coração enorme. Um cara extremamente bondoso, bondoso, amável. E, às vezes, até amável demais, né? Muito... Uma pessoa que tem, assim, uma... Não vê muita maldade nos outros, tá? Assim, sempre... E nesse meio, hein? É, no meio difícil, né? E ele, com esse perfil, acaba ficando perigoso, né? E o Wagner, o Wagner, ele faltou um pouco de organização aí no dia a dia dele, né? Mas o Wagner é um presidente muito extrovertido, brincalhão, um cara extremamente de criar um excelente ambiente, um ambiente com ele era muito leve, o cara estava sempre de bem com a vida, sempre auto-astral, mas que, infelizmente, a gestão dele ficou marcada por problemas extracampos muito importantes, e que culminaram com o rebaixamento do Cruzeiro. Não dá pra dizer que o Cruzeiro foi rebaixado por causa do trabalho do presidente Wagner, né? Mas, assim, todos que estavam no Cruzeiro naquela época, inclusive eu, e no momento como gerente de futebol, nós temos a nossa parcela de culpa no rebaixamento do clube, né? Eu costumo dizer pra todo mundo, quando o Cruzeiro foi campeão, e as pessoas batiam nas minhas costas pra dizer parabéns, eu não falava não é comigo. Então, o Cruzeiro caiu pra segunda divisão, eu não posso também dizer que não é comigo, né? Então, todos nós que trabalhamos no clube, que estivemos ali nesse período, da mesma forma que cada um, na medida da sua proporção, né, tem a responsabilidade por todos os títulos e conquistas do clube, também tem a sua responsabilidade e méritos, né, se é que é assim que a gente pode dizer, pelo rebaixamento. Então, é algo que no futebol você precisa saber conviver. O futebol é feito de alegrias e de tristezas também, não é só de alegrias, não. Eu digo que talvez em 2019, o que tenha sido menos grave tenha sido o rebaixamento, né? Porque teve um problema ali de perda de valor da marca, né? Você como profissional de marketing sabe muito bem disso. Tem vários times que caíram pra segunda divisão e voltaram tão fortes. O Corinthians mesmo voltou pouquíssimo tempo depois, era campeão mundial. O Cruzeiro teve uma deteriorização da marca. Só aproveitar a oportunidade, né, que é a primeira vez que eu falo depois que eu saí do Cruzeiro, tá? Não falei ainda. Que bom. Cara, vamos só relevar um pouco aí essa trajetória do Cruzeiro, da queda, né, do pós-queda, porque o peso nas costas do clube tá muito forte. Mas vamos lá. O Cruzeiro foi o primeiro grande clube brasileiro, dos 12 grandes clubes do Brasil, né? Não vou falar do primeiro grande clube brasileiro, dos 12 maiores clubes. Foi o primeiro grande que caiu sem ter nenhum recurso da televisão. que até o ano que o Cruzeiro caiu, os outros todos tiveram... 50%. Não, tiveram quantas do Série A. O mesmo recurso da Série A, né? Tiveram recursos. Tiveram recursos. Então, o Cruzeiro foi o primeiro a não ter. Isso. Deu tudo errado. Então, e logo que caiu, em 2020, que todos os grandes clubes tiveram, né? Todos esses... Vou falar... Toda hora eu acabo me perdendo aqui nesse grande... Os 12 maiores clubes. Os 12, é. De maior receita, né? Os 12 de maior receita. Logo em 2020, que a torcida desses outros 11 ajudou o clube a subir, em 2020 o Cruzeiro não teve, em função da pandemia. Em 2021, continuou não tendo, em função da pandemia. Só a reta final. Exato. Mas a retinha final, né? Em 2022, ele teve a torcida. E olha o que está tendo. Então, assim, parece que faz um recorte para dizer que está tudo muito ruim, mas se você for fazer uma análise fria, Cruzeiro não teve só a dificuldade de ter caído para a segunda divisão em 2020. Ele teve, além da dificuldade, teve a ausência do torcedor, teve a ausência do recurso. Em 2021, teve a ausência do torcedor e continuou com a ausência do recurso. Por quê? Porque o torcedor não estava lá para poder injetar dinheiro. em 2022, ele teve isso. Ele teve a injeção de dinheiro, teve uma injeção de ânimo também, na transição de associação para a SAF. E também fez um trabalho melhor na parte esportiva. Esportivamente, em 2020 e 2021, Cruzeiro também não fez um bom trabalho. Nesse ano, é possível você separar a questão de extracampo com dentro de campo? Você consegue fazer uma divisão no ano da queda, o ambiente do clube com questões financeiras que depois vieram à tona? É porque, convenhamos, o time de 2019 era muito bom. Pois é. O time de 2019 não era um time para cair. Não, definitivamente não. O ambiente interno... Mas cai, o Grêmio caiu também e era um time que não era para cair. O ambiente interno do clube até o grande problema ganhar a mídia, ele era muito bem controlado. Os jogadores estavam empenhados ali na... Você já era gerente nesse período? Já. Gerente de futebol. Você virou gerente em qual período? Em 2018. 2018 e foi até o fim de 2019. Isso. O ambiente era controlado. Mas agora, quando todas essas situações foram expostas, abriu uma ferida muito grande interna. E as pessoas que tinham a obrigação, a responsabilidade de olhar para o departamento de futebol, acabou tendo inúmeras de outros... inúmeras de outras situações para resolver e não tinha o tempo para o futebol. E aí o futebol começou a ficar mais solto, mais solto, mais solto, as atenções divididas e quando a atenção está dividida, você está resolvendo um problema aqui. Ah não, agora vem aqui resolver. Aí o cara para para vir cá resolver, resolve errado. E acaba resolvendo errado e aí o futebol continua errado. Aí ele volta para cá para resolver outro problema. Agora vem cá resolver aqui de novo. Aí vai lá resolver, resolve errado de novo. aí o que estava errado uma vez, fica errado duas vezes. E aí a coisa foi desencaixando, desencaixando, e aí troca um treinador, troca outro treinador, e aí chegou determinado momento lá que a receita para rebaixar está aí. Invasão de torcida invadindo o CT. É só criar esse ambiente aqui. E aí o salário atrasado. Salário atrasado. Até então, quando explodiu a coisa toda, então internamente estava meio que controlado a questão financeira também, até explodir a reportagem? Até então sim, porque salário atrasado... Todo time tem, né? Não é novidade para ninguém. O Cruzeiro tinha um grupo de jogadores extremamente bem remunerados e que vinham de uma temporada de conquista, que tinha reservas financeiras. Não era um clube assim que o cara precisava para ontem do dinheiro. E quando pagava um mês, era um mês robusto, né? O cara poderia ter uma tranquilidade de um pouquinho mais de tempo. Então assim, salário atrasado. Eu não acho que... Mas você acha que pode ser o fato de eles terem descoberto que talvez não receberiam, né? Já que nesse meio do futebol tem essa certeza. Está atrasado aqui, mas uma hora vai receber. Aí você vê que um buraco é tão grande que eles podem ter... Pode ter, sei lá, desandado a coisa dentro de campo porque os caras já estavam pensando nessa questão financeira. E aí tudo vira zoa, né? Não é, entendeu? A ligação do Thiago Neves. Pô, às vezes tem que pagar. Porque a partir do momento que você vê que um buraco é tão grande que você ia ir, a gente estava achando que ia receber. Eu vou relativizar a questão salarial porque pagar salário é obrigação de qualquer clube. Vamos começar do que é o certo, né? De qualquer um, né? Qualquer empregador. A obrigação do empregador é pagar o funcionário. E isso não estava sendo cumprido. O que eu estou dizendo é que não foi por isso que o Cruzeiro deixou de render em campo. Não foi por isso. Isso foi um componente importantíssimo. Importantíssimo e, de fato, relevante. Mas não é por causa disso. Acho que todo aquele ambiente que foi criado no entorno, como você disse, ah, os caras viram que o problema estava grande demais. Eles também começaram a vivenciar aquele problema. E quando você começa a dar para o atleta argumentos para ele, para que eles possam não render, pode ter certeza que eles vão usar esses argumentos. e aí a coisa foi desencaixando, desencaixando... É, o Thiago Neves perdeu o pênalti para o CSA porque não recebeu. É isso que você está dizendo. Eles começam a usar... Associação. Associação. Lógico que não foi por isso. Mas é lógico que não foi por isso. Mas aí você começa a ter uma troca grande de treinador, de metodologia de trabalho. É, vira zona. E aí as coisas não encaixaram. E quando acordou para falar, opa, e agora? Você que citou essa questão de treinador, só te interrompendo, Fusca, a gente escuta muito do Rogério Senne, que ele chegou para tentar mudar o ambiente, alguma coisa assim, aí os jogadores, as lideranças, acabaram peitando o Rogério. Você pode falar alguma coisa desse sentido? É, na época do Rogério, cara, não houve uma sintonia do Rogério com os atletas. E quando não tem essa sintonia, acaba que vamos para uma sucessão de ações equivocadas. Acho que o Rogério poderia ter conduzido melhor a situação. O clube também poderia ter conduzido melhor a situação com o Rogério. e os atletas também poderiam ter se ajudado. Então, é uma equação aí que não dá para apontar um lado errado na história. Eu acho que teve falha de todos os lados. Acho que o que menos falhou foi o Rogério, mas que também falhou. E cometeu falhas importantes ali na condução do elenco. O Rogério chegou a pedir uma mudança no elenco? Dispensa de jogador? Dispensa não, né? Mas ele claramente deixou alguns jogadores alijados do processo. E jogadores importantes. Jogadores que tinham acabado... Assim, quando você vai liderar determinado grupo e um grupo que teve... tinha acabado de ter conquistas importantes, né? Não dá para chegar para aquele grupo que acabou de ser campeão e dizer que ninguém presta, né? Até para poder... E um grupo recheado de medalhão, como a gente fala. Até para poder fazer esse tipo de alteração tem que ter um pouquinho de... Jogo de cintura. É, jogo de cintura para fazer, né? Talvez isso possa ter comprometido um pouco o trabalho do Rogério, né? Ele muito direto, muito reto nas palavras, né? Muito verdadeiro, sincero. Talvez seja uma... Não é uma adjetiva. Uma característica que tem até um pouco... Travado um pouco a carreira do Rogério, né? Que a gente está vendo assim de um modo geral. É o que eu digo assim, é... Pô, campeão brasileiro, né? Não, mas ele é questionado. É aquele campeão do Nordeste. Mas ele é questionado. É aquele defeito de mis, né? Sou muito honesto, sou muito sincero, né? E talvez seja um pouco disso, né? O Rogério é um cara muito direto. Muito direto. O Rogério não é de... Rodeio. Rodeio, não é de mentira, não é de fazer esquema, amar grupo. O cara é direto. Se ele quiser falar, se ele tiver algo para falar, ele fala, ele coloca. É uma virtude que no meio do futebol acaba se tornando um defeito. Você vai fazer entrevista de emprego, eu sou o maior defeito. Eu sou... Perfeccionista. É o que eu falei, é o defeito de mis, né? É o defeito de mis. Quando você vai fazer entrevista. O maior defeito é a perfeição. Mas como que foi gerenciar tudo isso? Isso tudo chegava a você? Só complementando ainda, porque é bom lembrar que naquele ano de 19, Cruzeiro foi eliminado da Libertadores, jogou em Libertadores em 2019. Depois de empatar duas vezes com o River Plate, em 0x0, ser eliminado dos pênaltis no Mineirão. Com um jogo muito bom, Cruzeiro fez contra o River aqui, e o River foi campeão da Libertadores em 2019. Era um time que estava cotado no início do ano, Marconi, para ganhar a Libertadores, e caiu. Então, e como que foi gerenciar tudo isso? Cara, assim, o departamento, ele tinha outras pessoas que participavam também, né? Eu acho que quem pegou a maior carga desse gerenciamento foi o Marcelo de Jean. Rabo de Foguete. É, que cuidava mesmo dessa parte ali, com o atleta no dia a dia, com a comissão técnica, e o Itaí, que era o grande responsável ali pelo departamento, né? As coisas todas passavam por ele, ele que decidia o que fazer e o que não fazer. O meu trabalho ali no departamento era muito mais de organização do dia a dia, mais, assim, a parte de conformidade de contratos, entregas das coisas que tinham sido acertadas, né? Não era muito essa questão do dia a dia com o atleta. O dia a dia com o atleta, ele ficava mais com a comissão técnica e o Marcelo de Jean. Mas, assim, no final das contas, todo mundo participou de tudo ali, todo mundo se envolveu, tentamos fazer o que estava ao nosso alcance ali, mas, infelizmente, as decisões do clube naquela temporada não foram as melhores. Você se arrepende de alguma coisa? De não ter feito alguma coisa? Cara, assim, uma coisa que eu falo, né? Muitas coisas que foram decididas no departamento de futebol, eu era contra o que foi decidido. Mas não posso dizer que, ah, poxa, eu era contra, né? Então, eu procuro, assim, colocar a minha participação no episódio, né? Então, por exemplo, não vou falar uma coisa específica, mas a troca de um treinador. Suponhamos que eu tivesse sido contra determinada troca de treinador. E tenha colocado o meu argumento quando a possibilidade foi discutida. E foi decidido pela troca do treinador. Eu não posso dizer depois que o treinador foi trocado, não. Eu não tenho nada com isso. Eu era contra. Então, o que eu coloco da minha responsabilidade nisso? A única pessoa, exceto aqueles que estavam lá no dia, né? que poderia falar algo para tentar convencê-los de que aquilo estava errado, né? Na minha cabeça, era eu. Então, se eu não... O que que faltou para mim ali? Talvez faltou a habilidade para convencer, para mostrar que aquela... Minha posição deveria ter sido... Prevalecer. ...ouvida, né? Então, assim, não dá para eu dizer que eu não concordei com A, com B, porque eu tive oportunidade de tudo que eu não concordava, eu tive a oportunidade de interferir na decisão. Então, se eu não tive a habilidade para reverter o quadro, aí já a responsabilidade é minha. Eu não posso passar isso para o Itaí, por exemplo, porque é muito fácil. Hoje as pessoas... Ah, era o Itaí, era o Itaí, era o Itaí colocar tudo nas costas do Itaí. Eu estava ali trabalhando no dia a dia com ele e participei de muita coisa que... Decisão que ele tomou ali no dia a dia do futebol que eu poderia muito bem ter questionado. Eu não tinha abertura para falar, não era proibido ou inibido de falar. Nem eu e nem ninguém que trabalhava lá, o Beneci, o Marcelo de Jean, o Pedro, todos nós tínhamos comunicação direta e boa com ele. E se a gente não foi hábil o suficiente para demovê-lo de determinadas ideias que ele teve ou que outra pessoa teve, não dá para colocar que a responsabilidade é 100% no Itaí, porque é muito fácil hoje imputar nele todo o insucesso. mas ele tem as coisas que precisam ser resolvidas e é uma coisa de fórum íntimo dele e ele está aí resolvendo. Não estou acompanhando de perto, estou acompanhando o que sai na imprensa. Espero que ele consiga resolver e que o que tiver errado seja esclarecido e o que tiver certo também venha à tona. A CIDADE NO BRASIL